O Eduardo e o Nilson acabaram de descer do ônibus que faz a linha 262 Jardim Guanabara Centro. A parada é num ponto da Avenida Vera Cruz. Os olhos estão no relógio porque eles estão atrasados para bater o ponto. Daqui até o aeroporto serão cerca de 2 quilômetros a pé. Eduardo caminha com dificuldade, sequela de um acidente. Lá vão eles, enfrentando carros, muito movimento. Andando o mais rápido que podem para não ganhar bronca do patrão. O Eduardo e o Nilson já andaram mais ou menos 1 quilômetro. A partir desse trecho eu vou acompanhá-los até o aeroporto. Agora para vocês terem ideia, eu vou pedir para o Braddock mostrar. Olha só a distância que ainda falta para que eles consigam chegar até a entrada que dá acesso ao aeroporto. Como a distância é muito longa e eu uso próteses, a minha próteses é feita para eu andar em distâncias curtas. Como vocês podem ver, a distância que é do ponto que a gente desce até o aeroporto, isso me incomoda muito. Eu já chego no serviço já cansado e um pouco com a perna já machucada de tanto andar. Eu liguei na CMTC para ver se teria como estender essa linha para facilitar para a gente, como você viu que a distância é longa. Eles me pediu uma taxa que nós teríamos que pagar essa taxa de 440 reais para eles fazerem um estudo para ver se realmente necessitaria desse ônibus estar entrando no aeroporto. Como é que você se sentiu diante dessa resposta? Eu me senti constrangido porque eu acho que eles ganham para isso, então eu não entendi por que eles queriam esse valor. Agora, Nilson, você já deveria ter batido o ponto, né? Está na metade do caminho, tem medo até de perder o trabalho. Com certeza, porque eu mesmo já fui chamado, já fui avisado sobre o horário. Eu expliquei para ele se foi através do ônibus, ele não quis entender direito, sabe? Então, gente, para continuar mostrando como é a dificuldade, a gente vai seguir com a caminhada, vamos ver quanto tempo a mais nós vamos gastar até finalmente o Eduardo e o Nilson conseguirem entrar no aeroporto. Andamos mais aproximadamente um quilômetro. Bom, 20 minutos depois que o Eduardo e o Nilson saíram lá do ponto da Avenida Vera Cruz, eles finalmente chegaram aqui ao aeroporto. Agora, já vai entrar no trabalho cansado, suado e olha que hoje o tempo está mais fresco. É, hoje o tempo está mais fresco, né? Imagine no tempo que o sol está quente, que a maioria dos dias o sol está muito quente, né? É um pouco complicado. Eduardo, às vezes as pessoas podem falar, ah, mas só dois quilômetros, é uma caminhadinha simples. Mas para quem faz isso, igual no seu caso, há um ano, já está pesado demais. Pesado demais, né? E eu acho que não custaria nada esse ônibus entrar aqui no aeroporto, porque não é só eu e o Nilson, somos várias pessoas que trabalham no aeroporto, tem as outras pessoas que trabalham à noite, para você ver. Olha a distância que eles têm que percorrer até lá embaixo, é 10 da noite. É complicado. O Hugo diz que só no turno dele são 20 pessoas, dependendo da extensão da linha 262. À noite, ainda é pior, porque o caminho até a Avenida Vera Cruz é deserto e escuro. A polícia está patrulhando todo o bairro. Ela não vai ficar por conta das pessoas que saem daqui até lá para andar e voltar. E tem pessoas que trabalham em três turnos aqui. O aeroporto funciona 24 horas. A Lohana agora só chega no trabalho a tempo, porque o pai leva. O ônibus, ele nem sempre passa no ponto que eu pego. Às vezes ele passa mais cedo e às vezes ele não passa. Aí tem que esperar o próximo. Só que não custava nada o ônibus subir aqui um pouquinho. Eu acho que não ia sair tão da rota e nem ia demorar tanto assim se ele subisse aqui. Já a Elza sai de casa às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho. Sem contar que quando ele chega na Avenida Vera Cruz, ele não sobe até o aeroporto. Nisso a gente tem que andar mais 20 minutos a pé. Quando o aeroporto foi inaugurado, tinha um ônibus alimentador. Mas agora foi retirado. Ele fazia esse translado entre o aeroporto e até lá. Tinha também horário estipulado. No entanto, ele foi tirado daqui. Colocaram estresse em estresse, mas não resolveu nada. E aí E aí Obrigado.